O Bairros com Talento consiste na captação de talentos esportivos de crianças inseridas em bairros sociais. O objetivo é, de facto, mantê-las ativas no contexto social, dar-lhes oportunidades para além daquelas que existem no seu próprio seio, no seu próprio bairro. Nasceu de uma necessidade que foi detectada pela Câmara Municipal de Gaia, no sentido de dar visibilidade às infraestruturas esportivas dos empreendimentos sociais. Havia condições físicas, havia esse equipamento, havia a infraestrutura. Não havia recursos humanos que conseguissem dar o apoio necessário para que as atividades decorressem de uma forma mais regular. Estes programas são de extrema importância para a nossa organização, porque é sinal que nós também conseguimos, junto das comunidades, exercer um pouco da nossa cidadania e do impacto que podemos gerar junto deles. E junto da própria associação que nós apoiámos, é um contribuinte muito importante para eles poderem fazer um bocadinho melhor e mais junto das comunidades. Conseguimos captar muitas destas crianças dos 6 aos 12 anos, neste contexto, não só masculino, como também feminino, em esportes ligados à dança, à ginástica, ao futsal, ao vôlei, promovendo assim outras oportunidades. Passa pela detecção do talento desportivo, mas passa também pelo desenvolvimento das competências pedagógicas, psicossociais. Tudo isto são impactos que são mensuráveis e que nós conseguimos ver, por exemplo, pela acessibilidade dos próprios alunos. No início do ano, por exemplo, tínhamos 20 ou 30 miúdos e hoje em dia temos 150 a 200 miúdos. Sabemos que o desporto, a educação e a inclusão são aquilo que está no centro da existência deste projeto. E há uma outra dimensão, que é a dimensão das famílias destas crianças, que são de alguma forma também trazidas ao processo de desenvolvimento destas crianças. Como bem disseram no final, onde ninguém vê futuro, nós vemos talento. Também o nosso programa, dizemos que o futuro de outros é o nosso presente. O nosso programa, dizemos que o futuro de outros é o nosso presente.